O dia mais feliz da vida de Fernanda. Santiago. Virou um pesadelo. Não me deixa, Santiago. E nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Acabe com ela. Otávio consegue as terras de Santiago. Foi uma noite muito boa. Enquanto Fernanda luta para sobreviver. Não atira, por favor, eu tô implorando, por favor. Nesta terça, seis da tarde. Olha, 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 olha. O quê? A Desalmada, segundo capítulo. A Desalmada.